Black CDs 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 Material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Caio da mídia Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Eu lancei a ser passageiro Que o avê navios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infinito do cheiro tá entranhando em mim Deu regra na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado, compraram vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infinito do cheiro tá entranhando em mim Deu regra na casa toda e do coração esqueci Fui no supermercado, compraram vejante que o meu acabou Mas o material de limpeza, limpa sujeira, não limpa amor Oh, 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 oh Eu disse vai eu e tu Vai eu e tu pro cabaré do seu caju Eu disse vai eu e tu Vai eu e tu E vai eu e tu pro cabaré do seu caju E o que, e o que? Aceita que o menino chegou Chegou, chegando Chegou demais Coisa JP Vai Matheus e Leque Cidês Leque Cidês Chegou o fim de semana Eu tô querendo uma cita Com risca, me solute, ré de leve e eu de pá Pera que lá é domina pra mim e dá pra tu Vai eu e tu pro cabaré do seu caju E olha, chegou o fim de semana Eu tô querendo uma cita Chamei o buiozinho Disse eu vou levar Disseram que lá é top Dá pra mim e dá pra tu Vai eu e tu Do seu caju Eu disse vai eu e tu Vai eu e tu Vai eu e tu Do seu caju Eu disse vai eu e tu E vai eu e tu E vai eu e tu pro cabaré do seu caju Eu disse vai eu e tu Vai eu e tu Vai eu e tu Pro cabaré do seu caju Eu disse vai eu e tu Vai eu e tu Eu disse vai eu e tu Pro cabaré do seu caju Se a banda vou no caju, produções Paulinho Migos Roberto Mato Eu falei em Fortaleza E a Mirai JP Chegou o fim de semana Eu tô querendo Com risca, me solute, ré de leve e eu de pá Disseram que lá é top Dá pra mim e dá pra tu Vai eu e tu Pro cabaré do seu caju E a banda chegou o fim de semana Eu tô querendo ostentar E um litro de amarelo, ré de leve e eu vou levar Disseram que lá é top Dá pra mim e dá pra tu E o que? Vai eu e tu Do seu caju Eu disse vai eu e tu Vai eu e tu Vai eu e tu Pro cabaré do seu caju E eu disse vai eu e tu E vai eu e tu E vai eu e tu Pro cabaré do seu caju E eu disse vai eu e tu Vai eu Olha que vai eu e tu Pro cabaré do seu caju E vai eu e tu E vai eu e tu E JP vai eu e tu Pra onde? Tu ia? Na honrinha, viu? Cabaré do seu caju O cabaré mais de irmã Pela da capital Se tu não quer com nós Não tem miséria E tem o meu contato em reserva Mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela Bibi E você é uma cinderela Mas eu prefiro o popinho dela É bloc, bloc nela No contato em reserva 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 É bloc, bloc nela Se tu não quer com nós não tem miséria Eu tenho meu contato em reserva mulher E você não tem ideia Como é a sentadinha dela E você é uma cinderela Mas eu prefiro o corpinho da Ploque Ploque nela No contato em reserva Ploque Ploque nela No contato em reserva Ploque Ploque nela No contato em reserva Ploque Ploque nela Ploque 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 nela No contato em reserva Ploque Ploque nela No contato em reserva É blog, blog, né, lá no contato em reserva Bora galera, bobo, paredão, metal art Bora de mamonte, o rei da jaca e rosa de cirré cosméticos Bora, Carlinhos Braga René de Jaguamana Olha o merdanho aí Bora meu patrão, Caio da mídia Bora, leu do paredinho, safadinha Leque Cidês Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir uma judeira no rolê Eu fui abrir uma judeira no rolê Ela falou assim comigo E prostituto, vagabundo, não vale nada Olha que te engane só chamada a refusar Olha você na rua, olha que eu engasso Olha naquela tara e na ameaça E hoje é a noite, e hoje é a noite Hoje a gente mata Aí ela chega isso assim ó Quem quer lagar não passa a noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Inspirando pra jogar a rata Olha que tá A doida que é varada A doida que é varada E pra que, pra que, pra que, pra que Eu fui abrir uma judeira no rolê Eu fui abrir uma judeira no rolê E prostituto, vagabundo, não vale nada Olha que te engane só Olha que só, 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 só Chamada recusada Olha você na rua E eu em casa Naquela tara E nem se fale E hoje, e hoje E hoje, e hoje, e hoje E hoje a gente Larga Quem quer lagar não passa a noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Inspirando pra jogar a rata Quem quer lagar não passa a noite acordada Eu na cama pelada A doida que é varada Inspirando pra jogar a rata Aí tu fez como, bagulho? Como foi? Vai! Eu disse e tapa, e tapa, e tapa, e tapa, varada E tapa, e tapa, e tapa, deitada Olha que a doida, doida, doida que é varada Eu digo e tapa, 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 varada Tapa, 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 tapa Olha que a doida que é varada Olha que tapita, pita, 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 pita Olha que tapa, varada E tapa, e tapa, grava tudo recede, tá comigo no forró, e a doida que é varada E tapa, 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 tapa Olha que a doida que quer varada Black CDs Black CDs Meu DJ Ismael, tá comigo? Foi o meu patrão Antônio, o tec da maminha, junto e misturado com a família, o forró do menino Meu parceiro quente, mecânico em geral, tá comigo? E os meninos vão tocar, no corriguinho, falho do amor, meu preferido A turma bola rotatória do Aquinas Olha meu prefeito, moral de Pidoretama, deve ter saudado, tá comigo no forró